Opa! 4 de 3 de 2023. Temos um R. Temos um R. Primeiro, temos um BB-9. Puta que pariu, velho. É Resident Evil 4, meus queridos. Já começou assim. Já começou com um tiro no peito, velho. O bagulho é louco. Vamos ver. Olha a Ashley, caralho. Nossa, velho. Até arrepiou aqui, caralho. Nossa, velho. O pior é que tá com uma ambientação dark pra caralho, velho. É assim que o papai gosta. Ada, aparentemente. Leon. Cara. Nossa. Caraca, velho. Você vai receber nosso corpo mais sagrado. Ele começa agora. Mano, meu coração, velho. Meu coração. Meu coração parou, velho. Se eu puder só esquecer o que aconteceu na noite. A dor. Mesmo por um segundo. Nesta época. Ela pode ser diferente. Nossa, velho. Tá lindo pra caralho. Meu Deus. 24 de março de 2023. Mano do céu. E com o PlayStation VR 2, hein? Caraca, velho. Foi logo um tapa na cara, velho. Já começou assim, ó. Pá. Caralho, velho. Como assim, velho? Que isso, Gabriel? Já foi um tapa na cara, velho. Já foi Resident Evil 4 Remake. Logo assim, ó. Pá. Falou, pega aí, filha da puta. Que porra foi essa? Ó, Village. Ah, o VR pro PlayStation, pro Resident Evil Village. Que seria da hora, inclusive. Cara, agora eu tô num hype. Fih, é pré-venda na hora, mano. Assim que sair pré-venda, já era, velho. No Series S ainda, velho. Quero rodar, tipo, na melhor qualidade possível. Seria legal, cara, testar um VRzinho. Cara, velho. Cara, eu tô emocionado, velho. É um bagulho que mexeu aqui comigo, velho. E o bagulho parece estar lindo demais. E o pior é que pelo trailer, cara, do Resident Evil 4, velho. Deu pra ver que realmente eles... Aparentemente parece que não cortaram nada. No meu sudo ali que eu vi, tem no Resident Evil 4. Meu medo é cortar, né? Igual se deram no 3. Cara, eu tô empolgado, cara. Cara, velho. Eu tô emocionado, velho.